Olá, pessoal! Meu nome é Jennifer, eu sou a Fast Mover, classe 11. Hoje eu vou contar vocês sobre a minha experiência. A classe é incrível, a nossa professora é super, super, super dedicada, eu adoro, eu aprendo todos os dias. E esse método é prático e consistente. Através do método desenvolvido pela Ina, por sinal, beijo Ina, ele é simplesmente maravilhoso, porque ele alia a parte emocional, ela trata muito bem essa parte emocional do aluno, prepara o aluno para desenvolver novas estratégias de aprendizado. É muito individualizado. Cada aluno aprende de uma forma, mas incluindo no método que ela desenvolve, através das nossas competências que nós desenvolvemos ao longo do curso, eu estou na quinta semana e já aprendi bastante coisa. aprendi a meditar direito, aprendi a ser mais grata, aprendi a aprender realmente, porque às vezes a gente se priva dizendo que não pode aprender mais algo novo, mas realmente você se limita, é somente limitando o que você pode ou não fazer. Então, simplesmente, a Ina nos incentiva, nos motiva, temos a parte de coach para desenvolver as nossas competências, para desenvolver, como eu posso dizer, a nossa confiança, sermos mais confiantes, que nós sim podemos aprender uma nova língua, independente da idade, independente em qual situação você esteja no momento, basta você confiar no método, seguir o método, realmente estudar e, com certeza, você vai conseguir, sim, se comunicar em inglês. Eu sei que a caminhada está apenas começando, mas eu sinto que agora sim eu vou conseguir me comunicar em outra língua. Então, vamos lá! Fast Movers! See you!